E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo de proteínas. É o momento de falarmos das funções dessas macromoléculas, beleza? Antes da gente começar, para variar o nosso ritual padrão, se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo ou seja bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Como nós falamos no vídeo anterior, existem bilhões de tipos de proteínas diferentes. Isso acontece porque cada uma dessas moléculas é formada por dezenas até milhares de aminoácidos e a gente tem, para cada espaço que cabe um aminoácido, 20 possibilidades diferentes. Fizemos, inclusive, no vídeo anterior, até uma continha para mostrar a alta variedade das proteínas. E aí, com tudo isso, é fundamental a gente dizer que nós podemos encontrar as proteínas desempenhando funções que são até mais gerais, como funções ultra específicas. E é fundamental a gente dizer também que as proteínas são uma espécie de linguagem com o qual o nosso organismo se comunica. Por que isso? Porque nós originamos as proteínas de um processo chamado síntese proteica, fica até um tanto quanto óbvio, Mas a síntese proteica vem de dois processos que se unem. A transcrição do nosso DNA e a tradução, que é basicamente o que vai ler o DNA e vai transformá-lo numa proteína. Então, dessa forma, a proteína pode ser encarada como uma linguagem pela qual o nosso organismo se comunica. E é claro que, pensando dessa maneira, eu tenho aí a primeira função das proteínas que é importante. Eu estou falando da função hormonal. A gente sabe que alguns hormônios são esteroides, já falamos disso no vídeo de lipídios, e a gente também tem alguns hormônios, algumas moléculas com função hormonal, que são caracterizadas por aminas. Mas a grande maioria dos hormônios que nós temos no nosso organismo são proteínas. E esses hormônios proteicos geralmente são produzidos por tecidos ou órgãos, muitas vezes por glândulas endócrinas, e aí eles são transportados pelo sangue até o órgão no qual eles vão induzir uma determinada ação ou inibir uma determinada ação. E aí, esse órgão que vai receber a indução ou inibição do hormônio, eu chamo de órgão-alvo. São alguns exemplos de hormônios, eu vou citar apenas alguns, porque é claro, em algum momento nós vamos falar do sistema endócrino, e por esse motivo, nós traremos mais detalhes e mais hormônios no momento propício. Mas eu trouxe aqui pra vocês três exemplos de hormônios proteicos. O primeiro, a insulina, produzida pelo pâncreas, que atua fazendo com que a glicose entre nas células. Então, ela ativa receptores de membrana e permite, então, que a glicose entre nas células pra poder gerar energia. Nós temos também o GH, hormônio do crescimento. Chama GH porque a sigla vem do inglês, né? Grow Up Harmony. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tá, então, por esse motivo, o GH. Ele atua no crescimento do organismo, principalmente na infância e na adolescência, e já na fase adulta, ele atua nos processos de reparação. Hormônio bastante importante. Temos também a eritropoietina, que é um hormônio que atua na produção de glóbulos vermelhos e aumenta essa produção de hormônio quando a gente tem contato com baixas taxas de oxigênio pra poder fazer com que o nosso metabolismo não desacelere. Então, mais glóbulos vermelhos, mais oxigênio sendo transportado, o que é muito importante. Como eu falei da insulina, é fundamental dizer que as proteínas também estão na estrutura das membranas biológicas. Essas proteínas muitas vezes são receptoras de hormônios ou de outras substâncias e elas atuam muito no transporte dessas substâncias pro interior da célula, o que é importante, o que é fundamental pra que a célula obtenha substrato pra poder fazer as suas reações. Isso é algo que não se abre mão e dentro daquele modelo do mosaico fluído que a gente já discutiu quando falamos dos fosfolipídios, as proteínas estão imersas como se fossem ilhas móveis num mar de lipídios. Nós também temos estruturalmente as proteínas atuando no material genético, são as estonas nesse caso, e as estonas servem como eixo pro material genético se enrolar, pro DNA se enrolar. E aí eu consigo classificar esse material genético dentro do núcleo da célula como eucromatina e heterocromatina, dois conceitos que também nós vamos ver, nós não fica bonito, né? Mas nós vamos ver mais pra frente, tá? Também temos proteínas que atuam com estruturas mais macro, em tecidos, não só estruturalmente em células, mas em tecidos. E aí eu posso citar o colágeno, posso citar a elastina, e também posso citar a queratina, que são proteínas que vão dar firmeza e elasticidade, e às vezes impermeabilidade, para alguns tecidos dos organismos. Nós também vamos ter as proteínas atuando como estrutura nas teias das aranhas, nos casulos que alguns insetos que passam por metamorfose produzem e por aí vai. Ou seja, as proteínas estão em uma grande, grande, grande quantidade de funções, em uma grande quantidade de seres vivos diferentes. Inclusive, nós temos as proteínas com função sanguínea. E aí eu falo especificamente de dois tipos de proteínas. O primeiro é responsável pelos processos de coagulação. Falo da protrombina, da trombina, do fibrinogênio e da fibrina. São proteínas que atuam como uma ativação em cascata no momento em que eu necessito fazer a coagulação do sangue. Seja para cicatrizar alguma coisa, para fazer uma rede de plaquetas e simplesmente fechar aquele sistema que foi rompido, seja por qualquer outro motivo, por qualquer outra situação no organismo que faça aí a indução da coagulação. E eu tenho as proteínas do sistema imunológico. E nesse caso, eu estou falando das imunoglobulinas que nós conhecemos como anticorpos, que participam de uma defesa específica do nosso organismo. São, inclusive, o foco de produção da vacina, do processo vacinal. E nós temos também as proteínas do sistema complemento, que é pouco falado sobre esse sistema, mas é um conjunto de proteínas que também atua em cascata, que pode, inclusive, ser acionado por anticorpos, que vai combater antígenos, formando aí uma destruição literal de determinados antígenos. E o sistema complemento é um dos sistemas mais importantes de defesa que nós temos no nosso organismo. E já que nós estamos falando de defesa, eu não posso deixar passar aqui que os venenos, inclusive o veneno das cobras, e também algumas toxinas produzidas por micro-organismos, também são proteínas. E são proteínas que, por mais que nos façam mal, e por mais que a gente tenha que produzir anticorpos, ou então pegar anticorpos de outros animais que são mais imunes, como é a questão da administração do soro, nós temos que entender que essas proteínas são produzidas como estratégias de sobrevivência desses seres vivos, e aí nós temos todo um ambiente, nós temos toda uma questão de relações ecológicas que precisam ser observadas, e a gente não pode vilanizar cobras, micro-organismos e outros seres vivos, justamente porque eles produzem algo que nos faça mal. Não é assim que funciona, nós não estamos aqui numa novela de cavalaria, onde nós temos o herói e o vilão, nós temos uma dinâmica complexa dentro dos processos ecológicos. Também temos aí algumas proteínas que participam de transporte, eu não estou falando só do transporte celular, eu estou falando do transporte de substâncias pelo organismo. A mais famosa dessas proteínas é a hemoglobina, uma proteína paternária que capta o oxigênio no nível pulmonar e acaba transportando esse oxigênio para os demais tecidos do corpo, para que as nossas células utilizem esse oxigênio para poder fazer o processo da respiração. Existem proteínas de transporte também que transportam esse tipo de substância em nível microscópico, que são as proteínas do citoesqueleto, que fazem o transporte de substâncias no interior da célula. O citoesqueleto, ele não atua só nisso, ele também atua em processos de locomoção, formando pseudópodes, ou então no processo da fagocitose, que é um processo de, de certa forma, obtenção de alimento da célula, e a gente vai falar sobre esse processo também aqui no canal, mas ele também atua no formato das células. Então a gente olha células de diferentes formatos, e quando a gente fala de células animais, a responsabilidade desses formatos é do citoesqueleto. Mas, já que nós demos aí uma pincelada sobre uma grande quantidade de funções das proteínas, é hora de falar da principal função delas. Eu acho que é a que mais a gente deposita aí uma energia para estudar, porque dessa função se depende muita coisa. E eu estou falando das enzimas. Uma enzima, nada mais, nada menos, que é um catalisador biológico de reações químicas específicas. Como que funciona isso? Imagina que você tem lá uma reação química que é quebrar uma molécula. Se você esperar o seu organismo, por questões de temperatura, de pH, promover aquela reação de uma maneira tranquila e natural, você pode demorar dias esperando. As enzimas aceleram essa reação em um nível muito, mas muito potente. Elas fazem isso com uma rapidez incrível. E graças a essa rapidez, nós conseguimos ter o nosso metabolismo bastante ativo. Para quê? Para obter energia, para reservar energia, para neutralizar toxinas, para uma série de processos dos quais o nosso organismo depende. E para isso, eu sempre vou ter na enzima, que é geralmente uma proteína terciária, um local nessa molécula que possui afinidade química com as substâncias que fazem parte da reação que será catalisada. Às vezes é uma substância só, que eu vou quebrar em duas, às vezes são duas que eu vou juntar em uma e por aí vai. Então, essa parte da molécula que tem essa afinidade química com essas moléculas que vão passar pela reação, eu chamo essas moléculas de substrato, eu vou dar o nome a essa parte da molécula de centro ativo da enzima. Toda vez que o substrato entra em contato com o centro ativo, a reação é acelerada e aí eu vou formar o produto da enzima, que nada mais nada menos é o resultado da reação. Eu trouxe aí essa imagem para vocês porque ela demonstra bem a ação enzimática. Então, eu tenho a enzima e o substrato em cima, eu vou unir o substrato com o centro ativo e aí eu vou formar, então, o produto. Muitos autores trabalham a questão do processo chave-fechadura. Esse processo, ele é bastante interessante da gente olhar porque, literalmente, como a gente fala de reações específicas, é como se nós tivéssemos a enzima como uma fechadura e o substrato como uma chave. É praticamente um encaixe perfeito. Então, por mais que alguns autores, ou então no nível superior, quando a gente estiver no ensino superior, se você for fazer alguma coisa relacionada à saúde, talvez você veja uma desmistificação do processo chave-fechadura, é bastante importante a gente utilizá-lo como exemplo para a gente poder demonstrar a especificidade das enzimas. Bem, a gente vai identificar na literatura uma enzima toda vez que a gente encontrar o sufixo "-ase". Então, vocês lembram que quando a gente falou dos carboidratos, a gente falava do sufixo "-ose". "-ose", né? Então, glicose, maltose, celulose, sacarose, tá? Então, o "-ose", geralmente, trabalha a questão do carboidrato. Escutou o "-ose", geralmente, é carboidrato, do carboidrato que a gente está falando. No caso das enzimas, o sufixo é "-ase". E esse "-ase", ele vem acompanhado mais ou menos das reações que as enzimas fazem. Exemplo, a lipase quebra lipídios, a protease quebra proteínas, a desidrogenase retira hidrogênio da molécula, a sintase forma molécula, e por aí vai. Então, sempre que a gente tiver o "-ase", ele é acompanhado pelo prefixo ou, então, por um radical linguístico que vai falar do que essa enzima vai fazer. No ensino médio, a gente, geralmente, fala mais dessas situações, né? Lipase, protease, mas quando a gente começa a estudar minuciosamente o metabolismo, eu só vou trazer esse exemplo pra vocês, pra que vocês possam entender melhor, a gente tem nomes mais complexos. Por exemplo, glicose-6-fosfato desidrogenase, o que faz essa enzima retira hidrogênio da glicose-6-fosfato. Empolgante! É basicamente isso. Como toda proteína, as enzimas são suscetíveis a variações pra ter o seu desempenho adequado e também pra manter a sua estrutura, evitando, assim, o processo de desnaturação. E, quando eu falo das proteínas em geral, geralmente eu falo desses fatores como temperatura e pH. Mas, da mesma maneira que numa enzima nós temos aquela parte da molécula que é o centro ativo, que vai fazer a reação química, vai catalisar a reação química, eu tenho uma outra parte da molécula que vai induzir ou inibir a atividade dessa enzima. E agora eu estou falando do sítio de regulação. Nesse local específico da molécula, eu vou ter a união de outras moléculas que vão potencializar a minha ação ou então vão reduzir a minha ação. Geralmente, quem potencializa as ações de uma enzima é o excesso de concentração do substrato. Porque diz, ó, tem bastante aqui, precisa quebrar. Ok? Então, a alta concentração do substrato acaba induzindo uma maior atividade enzimática. geralmente, quem inibe, né, em contrapartida, é a alta concentração do produto. Ó, tá com muito aqui, já produziu demais, tá na hora de diminuir essa produção. E aí, a alta concentração do produto acaba lá no sítio de regulação, induzindo, quer dizer, inibindo a atividade enzimática. Esse processo, que é o que eu vou chamar de feedback, ou retroalimentação, ele é muito importante pra que a gente possa atingir o equilíbrio corporal, pra que a gente possa atingir o estado de equilíbrio, e eu já devo ter dito isso aqui outras vezes, que apesar de biologia ser o estudo da vida, eu considero a palavra mais importante da biologia equilíbrio, porque todos os processos biológicos geralmente estão buscando exatamente essa condição. e esse equilíbrio corporal, que o sítio de regulação acaba ajudando a atingir, nós conhecemos como homeostase, uma palavrinha bastante importante para os processos orgânicos. Então é isso, pessoal, essas são as funções das proteínas, como eu falei, tem muita coisa, a gente atua com bastante função, mas geralmente essa dica eu vou dar para vocês, a gente fala de funções específicas quando a gente está vendo tecidos, quando a gente está vendo órgãos, quando a gente está vendo a fisiologia humana. Então, nesse conteúdo mais importante que vocês se preocupem é com a ação enzimática. Essa função, ela é a mais importante de se estudar quando nós estamos fazendo o estudo nutricional das proteínas, que é justamente o que estamos fazendo aqui, tá bom? Então, antes de eu ir embora, de eu me despedir, só deixo para vocês as nossas redes sociais, arroba renologia no Twitter, no Instagram e no TikTok, nosso canal na roxinha, temos também o nosso podcast que sai aqui no YouTube o Articulando, mas também pode ser escutado lá no Spotify e no Google Podcasts, ou seja, o Renologia tem bastante conteúdo para você se preparar para o Enem para o vestibular e em várias mídias, não só aqui no YouTube, tá bom? Fica aqui então meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.